Tudo bem, pessoal? Dando continuidade no vídeo passado, eu comentei do material que eu encontrei no Canadá e aqui está um exemplo do que eu consegui fazer com a juta que eu comprei na cafeteria e também as lãs. Só uma observação a respeito das lãs, essa lã que eu utilizei aqui não é lã de tapeçaria. E o que eu considero lã de tapeçaria? Normalmente aquela que não tem mistura com outras fibras, é 100% lã. E nesse trabalho eu utilizei o ponto cruz, né, nas letras, ponto turco, que é esse pontinho aqui mais cheinho, o arraiolo aqui na beirada e um pouquinho aqui no sol e o ponto cheio para dar o acabamento. Aqui eu fiz uma alcinha e daí o acabamento atrás eu usei cola e TNT. E o TNT a gente encontra aqui, então eu vou colocar na descrição do vídeo aonde eu encontrei TNT, tá? Agora eu vou fazer uma outra peça, né, mais com tema de Natal, que é a peça que eu aprendi a fazer esse estilo de trabalho, que é essa aqui. E quem fez essa peça, quem me introduziu a esse tipo de peça foi a minha professora de tapeçaria lá do Brasil, a Dona Jo. E aqui eu vou ver que ponto que eu vou utilizar. Com certeza o arraiolo, aqui no centro eu ainda não decidi, mas pode ter mistura com o ponto turco, pode ter mistura com o ponto cruz, mas à medida que eu for fazendo eu vou decidir. Mas eu tava querendo fazer alguns vídeos a respeito de como eu faço os pontos, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o arraiolo, tá bom? Um pequeno detalhe que eu queria mostrar antes de começar a mostrar como fazer o ponto arraiolo, tá? Aqui eu fui na loja esses dias à procura da lã com quatro fibras, como é a lã do Brasil de tapeçaria, tá vendo? Eu encontrei na loja somente a de duas fibras, mas como eu tava com pressa para fazer as coisas de Natal, então foi essa que eu acabei comprando. Então o que que eu faço? Eu junto duas, né? Para poder fazer e ficar com a mesma textura e espessura da lã brasileira, então eu uso duas. Mas tem para comprar a de quatro fibras, só que a loja não tinha. Daí, nesse caso, pelo menos a opção dessa marca aqui, eles me dão a opção de comprar diretamente com eles o que eu posso comprar de quatro fibras. Então eu vou fazer isso no futuro. Mas por hoje eu só vou usar essa que eu tenho e colocar então na agulha, eu vou dobrar ela com duas fibras, né? No que ficaria, perdão, ficaria o total de quatro fibras juntando essas duas. Eu vou começar com ponto arraiolo, mas antes de começar é só duas coisinhas. Isso que você vê essas marquinhas, né? Em vermelho, na verdade isso é o centro do ponto. Então o que que você vai imaginar? O arraiolo, ele vai pegar uma área de, é um quadradinho de três pontinhos, tá? Então esse aqui, isso seria o meio, então aqui seria um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, tá? E da forma que o arraiolo é feito, de uma certa forma me lembra um pouco um ponto cruz, né? No ponto cruz você vai fazer primeiro um lado, aí depois você volta, faz o outro e fecha um X. O arraiolo, ele parece um X, mas com uma perninha a mais. E diferente do ponto cruz, todo o arremate é feito na frente do trabalho e não no verso. Então aqui no verso não vai ter nenhum nó. Então já vou mostrar como é que fica. Tentar aqui botar no melhor ângulo. Então pra começar o arraiolo, então a gente vai começar de baixo pra cima e vamos começar no fim do que seria o primeiro ponto, tá? Então vou puxar, deixo aqui um rabicózinho aqui pra, né? Pra ser coberto depois. Então eu vou vir aqui na entrada, é, perdão, no que seria o início do primeiro ponto, puxo, aí você vai ver que tem um sentido, né? Aqui do, ó, 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 uma perninha extra. Então, agora aqui eu volto no segundo ponto, né, e vou fazer e vou continuar. Então, agora vou para o fim do terceiro e volto para o começo do terceiro. Fim do quarto. Começo do quarto ponto. Fim do quinto. Começo do quinto ponto. Tá vendo? Já vai fechando, já vai fazendo ponto, já vai escondendo a lã. E aí, continua. Eu gosto muito desse ponto. Eu acho que ele fica um trabalho muito bonito. Trabalhoso de fazer, mas é bonito. Aqui no Canadá eu quase não vejo trabalho de arraiolo. No outro dia, só de curiosidade, eu fui ver quanto era um tapete arraiolo. Então, um tapete mais ou menos de um pouco mais de um metro e cinquenta de altura. Eu já estava na casa dos mil dólares. Mas também não sei se tem público para isso, para comprar, né? Não adianta fazer e não ter público. Tá vendo? Então, aqui, ó, fica um X com uma perninha a mais. Agora, eu venho para o fim do ponto e volto. Olha como é que fica. E atrás fica desse jeito, todo certinho. E aí, eu continuo. Já, já, a gente já vai chegar na parte para fazer a troca da lã. Já estamos chegando. Então, como é que a gente vai fazer agora? Né? Então, esse foi, né, o, como se diz, a, o trechinho, né? Aqui, o verso. Então, agora, deixa eu só voltar aqui a lã. Agora, a gente vai ter que fazer a parte aonde vai ter que fazer a troca da lã e como eu vou fazer a troca e colocar a nova lã. Só um momentinho. Bom, agora, com o meu outro pedaço cortado, então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou vir para o fim do ponto. Tá? E eu vou entrar com a agulha no ponto para esconder a lã. Tá? Tá vendo? Ficou esse rabicózinho aqui. E esse rabicózinho vai ficar aqui para dentro. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar a nova lã. Então, eu vou, né, vou, por enquanto eu não vou cortar, né? Porque se der alguma coisa errada, a hora que eu passar a lã, ela tirar ela do lugar, então, eu tenho como puxar. Então, eu vou começar um pouco mais para frente. Então, eu puxo aqui. Tá escondidinha. Então, eu tinha dado a, né? Então, eu entrei e terminei por aqui. Então, eu vou entrar de novo no mesmo buraco onde eu tinha terminado. Agora, eu volto para o início do ponto. E assim, a gente vai continuando. Nem parece que tem arremate. Então, o próximo passo vai ser até chegar lá no fim dessa linha. O que que a gente faz? E assim, o próximo passo vai ser até chegar lá no fim. Então, eu vou deixar de fazer.